Música Estamos de volta com a terceira parte do nosso programa de Ano Novo, o programa sobre o Evangelho, e mais especificamente sobre o Evangelho do Lar. Encerramos no final da segunda parte, aquele momento em que aquele homem me comunicou que se eu não tivesse o escutado, ele iria se suicidar. E aí ele foi me esclarecer, eu também estava sem saber o que estava acontecendo, e ele me disse, eu hoje perdi um grande cargo no governo do Estado. Era um funcionário de alto escalão e fui demitido, e a minha mulher protestante me culpou, e eu fiquei indignado, e para não me dispor com ela, para não entrar em contenda e fazer algo mais horrível, eu peguei a minha escaleta e saí dizendo, se eu escutar, se eu achar alguém que me escute, eu viverei, senão a minha vida não tem mais razão de ser, eu irei me suicidar. Quando ele contou isso, eu fiquei muito emocionado, e quando ele saiu, me agradeceu, e quando ele saiu, eu disse assim, ô meu Deus, como o Evangelho do Lar foi primoroso na minha vida, e na vida daquele homem, e eu narro isso para vocês, e confesso, eu não tive nenhuma participação nesse momento de libertação daquele homem, a não ser um instrumento. Um instrumento que Jesus usou, com o guia dele, para que ele viesse para a nossa casa. Por que para a nossa casa? Porque as casas eram todas iguais, ele não me conhecia, eu não sabia quem era ele, então ele poderia ter entrado em qualquer casa, por que ele procurou a nossa? Porque o Espírito, o anjo da guarda dele, o Espírito protetor, o guia espiritual, o conduziu a um local onde estava existindo o Evangelho do Lar, para que viesse a luz da sua libertação. O tempo passou, eu nunca mais vi esse cidadão. Depois de 15 anos, eu faço uma distribuição semanal de pães aqui na nossa casa, e eu compro pão na mesma padaria que eu comprava na época que eu morava naquele bairro, que hoje eu já me mudei de lá, já faz mais de 20 anos. E quando eu cheguei lá, uma tarde, aquele senhor chega para mim, olha e diz assim, o senhor não está se lembrando de mim? Olhe para mim. Eu olhei e confesso que não me lembrei. Ele disse, não, o senhor me desculpe, mas eu não estou, eu posso já ter lhe conhecido, mas não estou conseguindo. Eu conheço tanta gente, eu não tenho nenhuma lembrança do senhor. Ele disse assim, mas eu lhe devo a vida. O senhor se lembra daquela história que chegou alguém na sua casa, com a escaleta, há 15 anos atrás, pedindo ajuda? Foi lá, graças ao senhor, que eu hoje continuo existindo. E eu me emocionei muito, ele me abraçou e eu disse assim, olha, não fui eu, foi Jesus, foi a espiritualidade, foi Deus em sua vida. Mas eu lhe agradeço que você tenha entendido o recado e que você hoje continue a sua existência, fazendo as suas tarefas e constituindo sua família. Ele saiu, ainda fiquei sentindo a emoção daquele momento e agradecendo a Deus e conhecendo meus queridos telespectadores, e ratificando e analisando a importância que significa em nossas vidas no Evangelho do Lar. É um princípio de libertação. Dizem os Espíritos superiores que onde tem o Evangelho do Lar, lá do alto eles veem uma luz diferente. E todos nós devemos fazer isso e até disseminar, como diz o doutor Bezerra, trazer aos lares. E nós aqui, na nossa casa, tem um grupo que faz a implantação do Evangelho do Lar. Eu faço bastante. Conheço um amigo que está em dificuldade, faz uma consulta, um diálogo fraterno conosco, e a gente planeja uma ida à casa dele. Vai, implanta o Evangelho do Lar e ali eles ficam mantendo acesa a chama, porque o Evangelho do Lar ajuda você, ajuda aqueles que estão ao seu lado, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, da frente, de trás, daqui a pouco sua rua, o quarteirão, o bairro, toda a sua cidade está envolvida pela libertação do Evangelho do Lar. Portanto, um trabalho de levar o Evangelho de Jesus à Boa Nova, à mensagem, àquela grande frase de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, deve nos confortar, deve nos trazer muita força, muita disposição para o trabalho, para a energia, para o amor. Eu tenho muito o que agradecer a Jesus por esse ano que passou. Esse ano foi para mim de muitas experiências, de muitos trabalhos, de muita luta, de muito testemunho, de muitos agradecimentos, e queria, inclusive, aproveitar e agradecer a Deus e a você que está me ouvindo, que está nos assistindo, para esse trabalho que nós lançamos agora, que já está à disposição, você pode pedir todas as casas na distribuidora Boa Nova e Candeia, lá de São Paulo, na Sinal Verde, lá em Guarulho, no 2409-1540, e direto com a nossa editora no site www.ideaeditora.com.br que o Magno e sua equipe mandam deixar na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. E não deixem de ter acesso às nossas obras, inclusive essa obra aqui, eu vi essa obra, tem para vender por R$ 400,00, meus amigos. Não há necessidade de você dar R$ 400,00 nessa obra, ela tem valor, sim, mas ela é vendida ao preço de R$ 35,00, mais o frete. Então, essa obra aqui também é a antecessora dessa que nós lançamos agora, que chama Comunidade do Caminho, o Evangelho Cristianino Primitivo, ela tem direto com www.ideaeditora.com.br ao preço de R$ 35,00, mais o frete. Então, nossas obras estão acessíveis, todas estão atualizadas, não tem nenhuma fora de catálogo, é só pedir direto com a nossa editora que você vai ter a mensagem de Jesus no seu lar. Eu queria aproveitar para agradecer a Deus e dizer a você, implante o Evangelho no lar, na sua casa. Essa é a nossa mensagem para o ano de 2005. Jesus, 2015, Jesus neles, Jesus nas crianças com a turma da Mônica, Jesus na vida daqueles que nos cercam. Feliz ano novo para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a toda a equipe da Rede Mundo Maior, doutor Onofre Astínfro, André Marosso, e todos, Jeta Jacobini, Giovanna Jacobini, todos que fazem Rede Mundo Maior e Rádio Boa Nova, sintam-se abraçados do fundo do meu coração. E humildemente, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, de poder fazer parte dessa equipe que tem trazido, que tem levado, que tem divulgado tanta luz sobre a mensagem libertadora de Jesus. Muita paz para vocês e até o próximo programa e até o próximo ano, se Deus assim o permitir. Muita paz. Música Música